Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um unboxing aqui no canal, exatamente, e hoje eles trago aqui uma 7 Booster Box, uma caixa de boosters de coleção de Dominária Unida. Pô, Andressão, Dominária Unida? Brothers War já saiu, cara, Dominária Unida já era, ninguém mais quer saber, calma, calma. Nós teremos unboxing de Brothers War entre essa semana e semana que vem, eu vou abrir todos os produtos da coleção, basicamente, os dois Commanders, com direito a reviews e upgrades, vai ter bundle, vai ter 7 Booster Box, vai ter Draft Booster Box, vai ter muita coisa legal, a gente vai abrir muitos boosters de Brothers War. Mas essa caixa de Dominária Unida veio parar nas minhas mãos e eu pensei, por que não um Speed Unboxing, aquele rapidão assim que a gente vai direto ao ponto pra ver as raras e míticas da coleção? Dominária Unida foi uma coleção bem legal e por mais que a Wizards esteja lançando produto atrás de produto, eu acho justo a gente dar uma atençãozinha extra pra ela, porque tem muita coisa legal aqui, beleza? Então, eu acho que é isso, esse produto aqui é um produto que você pode encontrar na Liga Médica através da busca do Marketplace dele, se liga só como é que funciona. Meus amigos, o nosso conteúdo de hoje é um patrocínio da Liga Médica, o maior, mais importante portal e site de Magic the Gathering da América Latina. Nesse mês de dezembro, nós temos o Natal e você pode usar a Liga pra comprar os seus presentes e pra comprar os presentes das pessoas que você gosta também. Além de possuir um Marketplace que reúne centenas de lojas de todo o Brasil, que te permite comprar cartas avulsas, a torto e a direito, você consegue também procurar por produtos selados em específico. Então, vamos supor, por exemplo, que eu queira aqui um produtinho de Brothers War, por exemplo, eu posso clicar aqui e escrever a Guerra dos Irmãos. A Liga Médica vai fazer a varredura e vai mostrar quais são os produtos de Brothers War que nós temos à disposição, boosters avulsos, caixas, dados, temos muita coisa legal e você consegue comprar direto no Marketplace da Liga Médica, beleza? A vantagem de comprar pelo próprio site é que você participa dos sorteios mensais da Liga. A cada R$100 em compras no Marketplace, você ganha um cupom pra participar dos sorteios mensais. Nesse mês de dezembro, eles estão sorteando 40 bundles de Brothers War. A grande cereja do bolo é que se você usar o código UMOTIVO na hora de fechar o seu pedido, você dobra o número de cupons, aumentando assim as suas chances de ganhar. Então vale muito a pena, além de um site completíssimo, os sorteios são bem legais, vários inscritos do canal já ganharam inclusive, tá? Pelo jeito a gente tem sorte aqui, então não se esquece de usar o nosso código e valeu Liga Médica pelo apoio de hoje. O primeiro produtinho que a gente tem aqui então é uma Booster Box de coleção de Dominária unida, a gente vai fazer uma espécie de Speed Unboxing aqui. Como assim Speed Unboxing? A gente vai direto ao que interessa, beleza? Eu já fiz unboxing de Dominária aqui no canal, não é a coleção mais recente, a coleção mais recente é Brothers War, mas eu acho que é prudente a gente, se tiver a oportunidade, né, de fazer o unboxing de uma caixa como essa, por que não, não é mesmo? E inclusive, como vocês já devem ter percebido, a gente tem aqui embaixo alguns playmats. Esses playmats me foram enviados pelo pessoal da Dragon Shield, tá ligado? Pessoal da Dragon Shield, o bagulho chegou lá da Dinamarca, mano. Então, obrigado pessoal da Dragon Shield, eles fazem playmats muito legais, as ilustrações são absurdas. Além desse, a gente tem um outro aqui embaixo, que eu também tô apaixonado, que é tipo um dragão, uma parada meio drácula com um cemitério aqui embaixo, uma casa tipo mal assombrada. A qualidade do produto deles é, não é Dragon Shield, né? Apenas emborrachado, costurado na borda, massa demais. Mas, eu não uso os playmats no nosso unboxing, porque eu prefiro o fundo neutro, pra dar o foco nas cartas mesmo, mas na jogatina eu não jogo sem playmats hoje em dia. Então, obrigado Dragon Shield, eles mandaram também um pacotinho de shield aqui, que nós vamos abrir. Quando a gente abrir alguma cartinha cara na caixa, a gente abre o pacotinho de shield pra proteger as nossas cartinhas. Dragon Shield, valeu, obrigado mesmo, tá? Vamos lá. Temos primeiramente o nosso box topper. Vamos abri-lo. É, eu tô com uma espinha na mão aqui, mano. Tentem ignorar se possível. A gente tem aqui a senhora de otária. Eu nem lembrava que a tradução dessa carta tinha ficado como a senhora de otária. Quem você tá chamando de otária aqui? Beleza. É uma cartinha de... Anões. É um commander de anões isso aqui, basicamente, né? Alright. Vamos lá. Quanto custa uma caixa de booster? Depende bastante, né? Do tipo de caixa. Caixa de booster de draft, caixa de booster de coleção, de colecionador, de jumpstart. Depende da arte, depende da coleção. Eu acho que uma caixa como essa aqui hoje deve estar saindo aqui uns 800 reais. Uns 700 e poucos reais, não tenho certeza. Vamos lá. Booster de coleção, ele sempre tem uma tokenzinha com uma arte. A gente vai partir direto pras cartas raras e míticas. E nós não vamos ler as raras e míticas, porque essa altura do campeonato a gente já sabe mais ou menos que as cartas de dominária fazem. Homem Corvo pra deckzinho de descarte. Um cavu de rocha fluente. E aí, meus amigos do chat, quem quiser, por acaso, abrir aí a Liga Médica e acompanhar junto comigo o preço das cartas, pra ver se tem alguma cartinha, cara, que eu deixei passar. Essa carta aqui, eu não sei quanto é que ela tá custando, não. Se alguém puder confirmar pra mim, por gentileza, coloca aí no chat, eu não tô ligado. A senhora de otária. Ó, minha cartinha spoiler aqui, massa demais. Temos a Meria, erudita da antiguidade, massa. A gente já fez um Brawl em torno dela, ficou muito legal. E o filhote de dragão foil. E nós temos um Burning Inquiry. Essa carta aqui é muito legal, mano. Você compra... Cada jogador compra três cartas e depois descarta três cartas aleatoriamente. É uma carta da The List, né? Eu gosto muito de cartinhas assim. Pode jogar com essas cartas com arte variante? Pode sim. Tipo, com essa carta aqui não, né? Essa carta aqui não é uma carta de Médica, ela é uma Tolkien apenas. É pra você colecionar. Tem aqui, ó, 6 barra 81. Tem 81 artes nessa coleção. Você pode colecionar, mas jogar com elas não pode. Mestre de Hordes de Rundveld. Essa carta aqui é muito legal. É uma carta pros decks de Goblins, né? Ela tava bem mais cara, ela caiu bastante de preço. Tá 21 reais. E nós temos um andarilho do Punho Gelo e do Foil. Mas assim, eu acho que 20 reais é o suficiente pra gente proteger a carta aqui, né? Então vamos aproveitar isso como desculpa. Pra fazer aqui a abertura do nosso pacotinho de Shields da Dragon Shield. Aqui, deixa eu abrir bonitinho. Aí. Esses Shields aqui são maravilhosos, mano. É tipo um azul metálico, né? Ó, que maravilha. Ah, tá protegidinha agora. Pra ir pra casa dos nossos amigos aí. Quase que escapou o bisturi na mão. Não, não, não. Estamos bem protegidos. Já basta essa espinha chata pra caramba. Eu tava protelando a live de unboxing justamente pra essa espinha ir embora, mas ela não foi. Elidir. Uma das melhores incomuns da coleção. Massa demais. E um Ertai ressuscitado. Carta bacana também. Necrófago do Mar de Voda. Chat, alguém consegue confirmar o preço dessa carta pra mim, por gentileza? Se não for pedir muito, alguém consegue botar aí a Senhora de Otária? Só pra gente saber mais ou menos quanto ela tá custando. Comprando essas caixas de boosters, você conseguiria revender todas as cartas e ter o valor novamente? Não. Tolarian Terror tá carinho também? Opa, eu não vi que a gente abriu um, não prestei atenção. Assim, ô Albers, se valesse a pena comprar booster, as lojas não venderiam... Se valesse a pena abrir booster, as lojas não venderiam a caixa fechada. Elas abririam todas, perfeito? Acontece que é uma loteria, né? Às vezes você vai receber o seu dinheiro de volta, às vezes não, né? Às vezes você vai receber, às vezes não. Não sei se tem alguma outra carta aqui que eu deixei passar. Tolarian Terror já como o mais cara do set. Tô ligado, ela tá custando 5 reais, né? Eu nem vi se eu cheguei a abrir um ou não aqui. Talvez eu tenha aberto um e deixei passar. Não, eu acho que a gente não abriu, não. Mas eu vou ficar esperto aí. Tá 22 reais a Senhora de Otária? Ô louco, pera aí, vamos botar no shield então. Assim que eu abrir esse booster aqui, a gente vai colocar ela no shield. Ratadrabik de Urborg e tributa a Urborg. Olha o flavor, que legal. Palpeiro não deixa um Tolarian Terror passar, hein? Pois é, eu até estranhei. Eu acho que eu teria percebido ele, mas enfim. Vamos lá. Essa arte da Jaya é massa, hein? Bem legal. Nemata, Guardinha Primordial. E um Tori da Venã, Ginete da Fúria. Por enquanto, nenhuma pool muito absurda, não. E assim, o que a gente tá querendo abrir, né, cara? A gente tá querendo abrir o Sheldrard, obviamente, ou a Sheldrard. Estamos querendo abrir Liliana. Estamos querendo abrir Amarras da Linha de Força. Estamos querendo abrir Exemplar de Serra, Carne, Praça dos Heróis, a Jane, o Lorde dos Elfos, o Ancião Dorso. Olha o golpe relampejante aí. Outro Homem Corvo, beleza. Esse aqui com arte vitral, né? E uma Alma de Windgrace. Legal, a Alma de Windgrace é uma carta bacana também. Ela tá custando 20 reais. Bacana, bacana, bacana. Bom, a minha métrica aqui vai ser de 20 reais. Se a carta estiver custando 20 reais ou mais, eu vou Sheldrard ela. Vamos estipular esse valor também, porque senão os meus Sheldrard vão acabar. Essas artes especiais são exclusivas de Dominária, United, ou em outras coleções também. Será que dá pra colecionar? Tem, tem em várias coleções, a Tokaiba. Não lembro qual foi a primeira a incluir isso. Olha essa Planície Foil, que bonita. Nossa. Ah, Guerra dos Dragões Anciões. Cartinha ok também, bacana. E Urza Forma os Titãs Foil. É uma pena que essa carta não tenha jogado. Eu gostei bastante do design dela. Me diverti muito usando ela, mas ela tá custando, sei lá, nada. O Homem Corvo, inclusive, tá 3 reais, pra quem tá se perguntando. Essa saga da Guerra dos Anciões que a gente abriu tá 2 e pouquinho. Tá bem baratinho mesmo. Foi lá pra meados de War of the Spar, que é isso. A variante da Serrora. O quê? Rei Darien. Ah, mano. Isso aqui é 48. É isso? Acho que é. 48. Ó, olha isso. Legal. Um Demon of Death's Gate. Da Delice. Uma mítica. Da hora, hein, mano? Essa aqui eu não sei quanto é que tá valendo. Chat. Demon of Death's Gate. 9 manas, 9,9. Pode pagar 6 de vida e sacrificar 3 criaturas pretas ao invés de pagar o custo dele. Tem Vore e atropelar. Ele não é muito bom, não, né? Mas em alguns decks tipo de Apóstolo, do Commander, pode funcionar. Ah, eu lembro dessa carta aqui. Massa demais. Não, essa minha... A Senhora de Otário é a versão normal, essa aqui. É bacana esse Cramunhão aqui. Não sei se tá valendo algo. Realmente não sei, mas... Legal. Tá 19 reais? Por 1 real ele não foi shieldado. Tadinho dele. Um Pantano. Tempestade de Fogo Temporal. E uma Tatiova Vitral Foil. Bonita também, viu? Lembrando pro pessoal que estiver assistindo no YouTube, não necessariamente os preços são os mesmos quando você estiver assistindo isso, né? Até porque os preços mudam o tempo todo. Uh! Caverna de Coilos versão arte estendida. Massa. Esses terrenos aqui tão valendo muito pouco, né? Eu acho que uma Penland hoje em dia tá o que? 2, 3 reais. Sei lá. Mas essa aqui em específico tá... 9,50. E ameaças não detectadas. Estacas cóssias foil. Bacana. É, as artes vitrais são muito bonitas mesmo. Eu sei que a gente tá abrindo bem rápido mesmo os Boosters, só que a proposta é realmente ir direto pra Nata. Flames Sábia, Keldoniana. Rasgar em 2. Essa carta é boa também. Como eu queria que isso aqui fosse um código pra eu jogar, pra eu ganhar um Booster no Arena. Como eu queria que isso fosse um código pra eu ganhar um Booster no Arena. Entendo, infelizmente, do ponto de vista de abrir Booster. Mas, pô, além de custando 100 reais é muito absurdo. Não, eu acho ótimo que esses terrenos aqui estejam custando 2 reais. Eu acho que todos os ciclos de terreno raros... Primeiro, não deveriam ser raros. Eu gostaria que Fatland... É, Fatland, enfim. Mas, Shockland, Slowland, Fastland, todos os terrenos assim, fossem muito mais acessíveis. Eles não deveriam ser raros, na minha opinião. Stan. Ó, um Torach Dread Cantor. Isso aqui é de Modern Horizons 2. Essa carta pode valer alguma coisa. Ou de Modern Horizons 1. Quanto é que tá valendo o chat? O Torach Dread Cantor. Isso aqui é forte, mano. Essa carta tá legal. 39. Bom. É, mas enfim. Tipo, eu acho ótimo que a Painland esteja acessível. Pelo menos é um ciclo de terrenos raros bons. Mas, o ideal seria que todos os outros também estivessem acessíveis. Do ponto de vista de abrir Booster é péssimo. Porque, enfim, você vai pagar R$30 no Booster e abrir um terreno de R$2, mas... Profanador de Sonhos e Muralha da Academia. Só que também tem o fato que é o seguinte, né? Se os terrenos fossem comuns ou incomuns, nós teríamos outras raras ou míticas na coleção. Então, não é como se a gente estivesse perdendo aquela rara, sabe? Ó, essa aqui também tá R$2, R$3. Místico da Asa Bélica. Eu boto fé que eu deixei passar algumas foils aqui, mas eu acho que a maioria delas são terrenos. Não tá de boa. Estamos com azar por enquanto. Sim, por enquanto não abrimos nada demais. Por enquanto não tá muito legal, não. Voltando a gente abrir as cartinhas brabas aí. Uma Sheldra já deixa o negócio bem mais interessante, né? Ou uma Liliana, por exemplo. Era, Kleptomaga, Alegre e uma Danita. Esperança de Benalha. Por enquanto realmente não tá nada demais. Nunca será, André? A Wizards não faz caridade? Eu sei que não, mano. Você não precisa reforçar isso pra mim. Se tem alguém que sabe que a Wizards não faz caridade, sou eu. Uh, aí sim. Mas a gente tem que cobrar, né? Ancião dorso prateado. 40 mangos, 38, né? E uns quebrados. Show de bola. Maravilha. E nós temos aqui um Tornado de Fogo de Jaya. Nesse último booster a carta com muito texto tá escrito Dominária errado. Eu acho que é de propósito, porque é um minigame, né? O Dominória, eu acho. Também pensei nisso, mas... Uh, damn boy. There you go. Temos uma Jaya. A normal tá valendo 16 reais, mas essa aqui é a versão braba, bonitona. Que tá valendo 27 reais. Linda, hein? E um Gênio Arrogante. Que é uma carta que tá jogando aí no Standard, hein? Quanto é que tá valendo o nosso Gênio? 15 reais. Ok. Foi por pouco, Gênio. Mas você é um bom card. Esse booster foi bom, por exemplo. Os preços de Dominária caíram bastante, né, mano? Eita. Mexi na iluminação aqui, foi mal. Deixa eu tentar botar direitinho pra vocês aqui. Melhorou? Não sei. Ele dia de novo. Uh, agora sim. Now yes. Card não, 22 reais. Será que pega menos sombra assim? Ou é... Não muda nada. Eu sou muito metódico. Não precisa ser tão metódico assim. Esse é o carne do salgada de quê, né? Salgada de quê? É, era pra ser uma Lily. Não era pra ser um carne nem uma Jaya. Com certeza, mas... Desmaterialização de Zalfir. Agora sim, porra! Agora sim! A terceira carta mais cara da coleção. Foil. Puta que pariu, porra! É isso! 118 reais, mano! Isso! É disso que eu tô falando, chat! É disso que eu tô falando! Bora! Caralho! Vamos! Vamos! Uma mana exila qualquer coisa. Porra, agora sim! Agora eu gostei! Agora eu gostei! Delícia! Quanto é que tá o Thousand Winds? Não deve valer muita coisa, né? Ó! Quanto é que tá o Thousand Winds? A foil tá 155? Você tá olhando a arte alterada, né? A arte estandida. Essa aqui é uma arte normal. Essa aqui é normal. O normal tá 118, eu acho. Ó! A arte da Sheldrair tá aqui, tá? A arte da Sheldrair tá aqui. Podia vir uma dela agora, hein? Sacerdote do Rito das Sombras. Ok. Uh! Isso aqui também é legal. Crueldade de Geeks Foil não é de se jogar fora. A carta não tá jogando tanto. Mas assim, mano. É uma carta legal, né? Nossa, não tá valendo nada, mano. Credo. Eu achei que tava valendo mais. Tá 3,80, mano. Como é que pode? Essa carta é forte, mano. Como é que ela tá valendo tão pouco, brother? A foil tá 8 reais. Nossa senhora! Essa coleção tá muito desvalorizada. E um Assault Formation, que eu acho que tomou um downgrade aqui. Foda, né, mano? Se a carta não joga Pioneer ou Commander, ela tá caindo de preço, velho. Porque o Standard não tá segurando o preço das cartas. Mestra do Saber da Academia, Vigia de Talas. É isso, né? Como a Wizards assassinou completamente o Standard do Magic Físico, só existe no Arena. A carta ou ela valoriza pelo Pioneer ou pelo Commander. Se ela joga Modern ou Legacy, ela costuma segurar um preço. Mas, se ela só joga Standard, muitas vezes ela não vai ter busca nenhuma. Essa aqui, por exemplo, é uma carta que funciona legal no Standard e não deve tá valendo muito. 6 reais, tá ligado? Uma carta boa dessa, 6 reais. Quais as raras que a gente ainda pode abrir aqui, que são legais de abrir? Uma Praça dos Heróis, né? Podia ser. E um Elfo. Eu queria abrir uma Visionária também. Transformação Caótica e Destruir o Malfoyle. Essa carta aqui é bem legal. O Lord Tritão tá com preço legal também. É, ele deve tá com o quê? Uns 30 reais, 28, por aí. Ó, um Tolerian Terror. Será que esse é o primeiro que eu abri, velho? Juro que eu não sei. Talvez tenha deixado passar algum. Opa. Esse é o Imperador Mihai II. Isso aqui vale alguma coisa, manos? Imperador Mihai II. Mihail. Temos uma Viúva Verde de Lanowar e um Stain Partidário Paranoico Glass Foyle. Meu Deus, calma. São muitas informações. Primeiro, o Stain, eu acho que não tá valendo muito, não. O normal tá valendo centavos, eu acho. Sei lá. Vê se eu encontro. O Stain normal tá 1,30. O Foil Glass tá... O Stained Glass tá 3 reais. Não tá valendo muito, não. Essa Viúva também não tá valendo muito, não. Vocês falaram que esse Imperador Mihail tá valendo 25 reais. Legal. Ó, Deliche tá segurando nas costas aqui o rolê, hein? Essa Deliche aqui tá segurando nas costas. Temos mais 4 Boosters, chat. Vamos pra cima. Tá na hora de abrir um Sheldor de uma Liliana pra gente, né? Que tal? Hein? Nossa, essa floresta linda aqui. Foil. Nossa, que coisa linda. O Itritão é do 7, mas é de Commander. Ah, pode crer. Por isso que eu não reconheci. Dragão Avernio da Fúria Ígnea. Era, Cleptomaga Alegre e Empunhar o Escudo. Acho que nenhuma dessas duas cartas estão valendo alguma coisa. Vamos lá. A Floresta deve estar mais de 15 conto? Não sei não, hein? Talvez. Esse é salgado? Aí é de quê? Vamos lá. E... Joira. Inovador Eterna. Balmer Foil. Balmer Foil é interessante. Pior que o Balmer deve ser uma daquelas comuns ou incomuns que valem alguns trocados. Mas, tipo, os trocados devem ser, tipo, R$2, tá ligado? A Joira tá R$3 e o Balmer nem tá aparecendo aqui. Deve tá valendo nada. Nossa, a coleção tá totalmente desvalorizada, mano. Às vezes eu deixei passar. O Balmer deve estar valendo alguma coisa. Se não é possível, essa carta é forte, mano. Muito obrigado. ZR... ZRafa... Pelo Prime. Tá R$2 o Balmer. É, o Foil não vai valer a pena também. Ok. Outro Tolerian Terror. Muito obrigado, Professor Hack dos Play. Sete meses. Oi. Bons Ventos Contemplado. Que mítica merda de se abrir, hein, mano? Ô, meu Deus. Me ajuda a ajudar a box. R$18, eu tô ligado. Mas é uma das míticas mais baratas, velho. Ceremonial Guard. Isso aqui é bem ruim também. Não, essa aqui era pra ser a mítica do... Sei lá, do Jodá, da Lili, do Sheldon. Muito obrigado, Ricardo AC Jr. Pelo seu sub. Quem quiser se inscrever pra aparecer no YouTube. Esse é o último booster. Baru Encantador de Vorms. Os Vorms que você controla tem mais dois, mais dois. E atropelar, paga oito, vira, cria um Vorm 4x4. Interessante. Massa. Não sei quanto é que tá valendo isso, mas é uma carta legal. A carta mais cara dessa coleção é a Sheldred, ou Pactas. Legal isso aqui, hein. Redentora de Serra. Essa aqui também é outra que não tá valendo muita coisa, não. O Exemplar de Serra tá valendo. O Redentor de Serra, não. E o Veter... Caraca, três raras no mesmo booster? Veterano Valente também não tá valendo muita coisa, eu acho. Tá R$5. É, mano. Não foi uma boa caixa, eu diria, tá? O Baru tá R$7. Não foi uma boa caixa. Agora, sabe o que é bizarro, velho? Tem muita coisa aqui que joga, só que as cartas não têm valor, tá ligado? Tipo, o Veterano tá jogando no deck de soldados, né? Por exemplo. Isso aqui é um veículo bem respeitável. Joyra tem um Commander só dela. A Era também. Commander, Brawl, etc. Imperador tá valendo alguma coisa, beleza. Esses tem uma carta que joga no Standard em vários decks. Acho muito legal. É mais... Não, não. Isso aqui é... Não, não. Na verdade, não. Mas com protótipo essa carta funciona. Eu confundi ele com aquele 2, 3 que lida com o cemitério lá. Guardião é uma carta que funciona bem nos decks brancos. Cruelhade de Geek joga em basicamente todos os decks pretos, nem que seja no side. Essa carta aqui é ok. O Carne é uma carta legal. O Gênio joga no Monoblue o tempo. É o Danic, exatamente. Obrigado, Irata. Algumas listas de Monohead usam a Jaya. Temos uma outra Era aqui. Danita funciona com o deck do Chastão. Painland nem se fala. Tá ligado? Outra Painland. Uma remoção global. Um Demoião Brabo. Deck de Fichas. É uma remoção global vermelha bem legal. Deck de Super Friends. Tipo, tem carta legal aqui, saca? Esse aqui também é um soldado bem legal. Tem um Commander só pra Meria. Airtai joga nos decks tempo, preto e azul. Tipo, a gente abriu muita coisa legal. Só que eu tô sentindo que, sei lá, parece que a coleção foi desvalorizada de alguma forma, entendeu? Mas é claro que a experiência de abrir Booster é sempre bom, né? Parabéns pelo conteúdo. Adoro conteúdo de Brawl Explorer e Curiosidades do Magic. Valeu, Rogeta. Tamo junto, mano. É. A coleção parece que não vingou muito, não. Mas, enfim. O legal de abrir essas coleções, tipo, um pouco depois de elas saírem, é que dá pra ver como elas estabilizaram, né? Porque a gente abriu esse mesmo produto há uns 2, 3 meses atrás e o negócio foi absurdo. Muito obrigado, The Grudge, pelos 16 meses. Estamos juntos. E aí, sempre que alguém compra algum produtinho de mim, eu mando um envelopinho com um Giant Growth assinado e um cartão de visita do canal de brinde aí. Então, é basicamente isso. Depois eu ajeito isso aqui certinho. Boto na caixa bonitinho, mas deu pra gente ter um gostinho aí de como é que tá. Peraí, deixa eu fazer isso aqui diferente porque eu não tô conseguindo nem guardar isso aqui. Pronto, agora ficou melhor. All right. Beleza. Primeiro, unboxing do set de hoje concluído com sucesso. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui embaixo. Lembro a Liga Magic na descrição do vídeo pra caso você queira comprar algum produtinho selado ou cartas avulsas, não é mesmo? E se você, por acaso, gosta do nosso trabalho e quer que ele continue vivo, crescendo firme e forte, é através do Catarse que você apoia a gente. A partir de R$5,00 você já entra no nosso grupo do WhatsApp, tem acesso aos vídeos antes de todo mundo, ajuda a decidir futuras pautas, manda decks pra eu analisar, troca ideia comigo. Tem um WhatsApp pessoal pra tirar dúvida, mandar uma lista pra gente conversar sobre. Vale muito a pena. R$5,00 por mês, R$10,00 quanto couber no seu orçamento pra manter o nosso projeto crescendo. Eu acho que é isso então, informações na descrição do vídeo, eu vou ficando por aqui. Um abraço e falou!